O assunto agora é economia, o presidente Jair Bolsonaro reforçou o argumento do presidente do Banco Central de que a alta da inflação é um fenômeno global. Repórter Carolina Abelin. O presidente Jair Bolsonaro culpou as medidas de isolamento social para conter a pandemia adotadas, sobretudo por governadores, pela disparada da inflação em 2021, levando o índice a fechar o ano passado em 10,06%, o maior índice desde 2015. Reiterando um argumento do próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Bolsonaro diz que a disparada de preços é um fenômeno global. O gerente do IPCA, índice do IBGE, que mede a inflação oficial, Pedro, Kislanov, afirmou que o aumento de custos, sobretudo dos combustíveis, contribuiu para o avanço do indicador no ano passado. O economista ainda ressaltou a alta expressiva do preço dos automóveis em 2021. Em muitos casos faltavam peças, houve um encarecimento do preço dos insumos, às vezes faltava até carro para entregar nas concessionárias, e a gente teve uma alta superior a 16% dos automóveis novos e 15% dos automóveis usados em 2021. Então esse é um fator que pode continuar pressionando também em 2022. Para o economista André Perfeito, a perspectiva para este ano é de uma desaceleração nos preços, com a inflação fechando em torno de 5%, novamente acima da meta do Banco Central. E isso é um problema também para o Banco Central, porque a gente vai ter aí o descumprimento de outra vez a meta. A meta desse ano é 5%. Então se estourar o teto de novo, imagina o Banco Central independente estourando a meta duas vezes na sequência. Por isso mesmo eu acho que o Banco Central vai ser bastante vigilante. As projeções do Banco Central são de que a inflação entre em trajetória de queda, já no início de 2022, terminando o ano em patamar significativamente inferior ao de 2021. Ao justificar o descumprimento da meta da inflação no ano passado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ressaltou que o processo de ajuste na taxa básica de juros, hoje 9,25%, vai persistir como forma de conter a alta dos preços. Os analistas do mercado financeiro projetam que a taxa Selic ficará em 11,75% no final de 2022.